Estamos na videoaula 795, Braço de Articulação, Inventor 2024. Esta videoaula foi sugestão de um aluno. Aqui está o nosso braço de articulação e aqui as fixações. E suas medidas em 2D. Vamos aqui. Em novo arquivo, sistema métrico, Standard Milimps IPT, Inventor Part, Criar. Iniciar esboço 2D. Expandir a origem. Vou iniciar por aqui. No plano YZ. 30, 60. 30, 60. Essa cota daqui aqui, 150. Alinhamento vertical, neste caso. Dependendo do plano, inverte as funções. Vamos fazer uma linha aqui de referência. Linha de construção. 30, 60. Esta linha é 110. Vamos tangenciar aqui. Vamos pegar aqui este alinhamento. 60, 60. E aqui. 60. Também 60. Alinhamento, tangenciamento daqui para cá. 60. Vamos dar essa cota novamente. Essa cota tem que tomar cuidado. Não pode pegar o ponto central. Agora sim. Travamos o esboço. Concluir. Extrusão. Vou selecionar aqui a nervura primeiro. Simétrico. 20. Em Extrusão 1. Botão direito. Compartilhar esboço. Extrusão. Selecione aqui. Aqui. E também aqui. E digite em 50. E dê ok. Vamos em arredondamento. 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 De 5. Selecione o maisinho. Agora eu quero 30. Vamos aplicar um raio aqui também. Ok. Vamos aqui no esboço. Botão direito. Tire a visibilidade. Vamos em chanfro. Vou deixar 2 por 45 graus. E dê ok. Nesta face. Botão direito. Novo esboço. Um retângulo por 2 pontos. Vamos colinear esta linha com esta. Daqui para cá. 20. Desse ponto para cá. 45. 60. Concluir. Extrusão. Já selecionou o perfil. Digite em 70. Ok. Arredondamento. De 30. Já vamos selecionar aqui. 30 milímetros o raio. Novamente. Vamos colocar 5. É uma peça fundida. Ok. Vamos em furo. Eu quero um diâmetro de 40 por 2 de profundidade. Aqui pode ser 40 também. Furo passante com rebaixo. Selecione esta face. Selecione esta aresta. Centralizou. Ok. Vamos aqui em plano. Com deslocamento. Este plano. XY. Menos 75. E dê ok. Neste plano. Botão direito. Novis bols. Selecione. F7. Ou fatiador gráfico aqui. Projetar. Projetar esta linha. Vou fazer uma linha. Assim. Não precisa encostar. Daqui para cá. Novamente. 25 graus. Deixo para cima assim. Concluir. Vamos tirar este plano aqui na árvore. Nervura ou RIB. Selecione esta opção. Selecione aqui. Ele já aceitou. Está. Está nesta opção. Direção 1. Coloque em 15. E dê ok. Arredondamento. E dê ok. Vamos agora em espelhamento. Selecione a partir da extrusão 3. Selecione todas estas operações. Plano de espelhamento. Vamos dar ok. Espelhou tudo. Muito bom. Vamos aqui em plano. Botão direito. Tire a visibilidade. Neste plano. Tire a visibilidade. E aqui. É só vir aqui. Ele criou um plano a mais. Sem problema. Tire a visibilidade. Vamos fechar a árvore. Vamos aqui em peça. Selecione peça. Padrão ou default. E coloque. Uma aparência. Aplique um material. Exemplo. Cromado. E aqui está. O nosso modelo. O braço de articulação. Quero agradecer ao aluno pela sugestão. Agradecer a todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Mensagens gratificantes. Quero agradecer a todas as pessoas. Que estão se inscrevendo no canal. Mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas. De todo o Brasil. E de todos os países. Que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela paciência. E até a nossa próxima videoaula. Aqui no software. Inventor. Autodesk Inventor. E até a nossa próxima videoaula. E até a próxima. Obrigado.